Fala meu povo, tudo bom com você? Chegou aquela época do ano que eu tanto amo, que eu coloco a minha casa completamente cheirando a canela e cravo, que você monta a árvore de natal e seu cachorro vai lá, puxa, estraga tudo, que você fica esperando nevar, mas nunca neva, porque a gente mora no Brasil e aqui não tem aquele clima natalino. Então qual é a forma da gente entrar nessa imersão da época mais festiva, colorida, recheada de coisinhas gostosas para a gente comer do ano, assistindo séries e filmes de natal? Se tem uma coisa que eu tenho tradição de fazer, chega novembro, eu já começo a procurar os melhores filmes de natal, se não tem novidade eu começo a reassistir os antigos, faço aquela seleção maravilhosa dos episódios de natal de Friends, quem nunca fez isso? Então eu me jogo nessa vibe natalina para entrar mesmo na imersão, já que não vai nevar lá pela minha janela, neva pelo menos na minha televisão. Esse é meu lema no tema do Natal. Só que esse ano a gente ganhou um presente da Netflix, nem chegou dezembro ainda e a gente já tem três filmes maravilhosos e natalinos para assistir no catálogo da Netflix, filmes novos de agora, 2018, isso me emociona num grau. Eu sinto como se a Netflix fosse minha melhor amiga e ela estivesse falando comigo, miga, natal, partiu! E eu falo, meu Deus, partiu! Muito! Três filmes então, a gente já assistiu os três e eu vim aqui recomendar para vocês, porque eu sei que tem muita gente aí do outro lado que também ama natal, fica empolgado nessa época do ano para cantar Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells, não é não? Eu pago muito migo falando de natal, vocês não estão entendendo. Olha, eu acho que quando eu tiver filho, eu vou me vestir de mamãe noel, eu vou ficar andando pela casa uma semana assim na semana de natal, não duvide de mim. It's okay! Ai, quem nunca? Amo muito. O primeiro filme que entrou primeiro no catálogo da Netflix é o Feitiço de Natal, que é com a Bonnie de Vampire Diaries e com o pai do Randall de This Is Us. Já logo no teu colo, já joga isso daí para você poder assistir com louvor esse filme. O filme é muito fofo, ele se baseia um pouquinho no roteiro daquele calendário do advento, que são 25 dias até a noite do natal, que você vai abrindo todas as portinhas e cada dia você tem uma surpresinha. Só que nesse filme, Feitiço de Natal, o calendário do advento, ele é uma casinha muito fofa, por sinal, que fica se enfeitando a casa da menina Bonnie de Vampire Diaries e todo dia ela abre sozinha a portinha dos dias certinhos e uma magia acontece. E o objetivo desse calendário do advento, que era do avô, que era da avó e do avô dela, é na verdade te guiar para alguma coisa que você precise fazer na sua vida naquele momento. E é muito legal, porque é bem mágico, o que eu gosto muito dos filmes natalinos é que eles são inocentes, com uma mensagem positiva, de esperança, de boa fé e esse filme é 100% isso. Óbvio que tem romance, óbvio que tem histórias antigas, óbvio que tem magia, tem neve, tem tudo, tudo que a gente precisa num filme de Natal e tem biscoitinhos de Natal e suéter também. Eu acho que é pré-requisito básico para você fazer um bom filme de Natal. O segundo que eu quero recomendar para vocês é a Princesa e a Plebeia, que é com a Vanessa Hudgens, eu juro que eu fiquei imaginando ela cantando tipo High School Musical do nada no meio do filme, mas não aconteceu. Ela faz, cara, são as duas melhores coisas que podem existir num filme. É um filme natalino e é um filme de sósias. Quem nunca amou o filme de sósias? Eu amei todos os filmes de sósias do universo dos filmes de sósias. Tem uma, inclusive, com a... Ai, qual o nome dela? Com aquela menina que é ruivinha, que sempre dá problema? Vocês sabem o nome. Comenta aí embaixo, esqueci o nome dela agora e não vou lembrar. Vou ficar aqui pensando para sempre. Eu tô tentando enrolar para ver se lembro, mas não lembro. Comenta aí que eu sei que você sabe. Ai, meu Deus. Lindsay Lohan, lembrei. Uh, eu não ia dormir hoje se eu não lembrasse o nome desse filme. É ótimo o filme dela também, mas é de criança e não é de Natal. Esse filme com a Vanessa Hudgens, então, é um filme que tem as duas coisas mais incríveis. É um filme natalino, de amor, de romance, como sempre. Tem neve, tem uma outra coisa muito incrível também que a gente ama, que é o quê? Ela, a menina plebeia, ela é de Chicago, nos Estados Unidos, bonitinho. A princesa é da onde? De um condado que tem um príncipe que é maravilhoso, que é empoderado tecnologicamente. A gente gosta quando tem esses condados aleatóricos com príncipes assim que surgem. A gente gosta dessas coisas. E esse filme reúne todos esses elementos e tem mais uma coisa maravilhosa também. A menina plebeia, a sósia plebeia de Chicago, ela é dona de uma confeitaria. Então você tem no mesmo filme um reality show de confeitaria, top sucesso hoje em dia. Sósias, top sucesso desde sempre. Filme natalino com biscoito natalino e suéter e neve, top sucesso. Beijo na neve, romance e desencontros. É ou não é o filme perfeito? Vai assistir A Princesa e a Plebeia então na Netflix que ele tá lá bonitinho esperando você pra já começar a esquentar o seu clima natalino. Agora o último filme, que não está por último por um pequeno motivo. Ele tá por último porque é um filme natalino em que Kurt Russell é o Papai Noel. Eita Brasil! A Netflix zerou a vida no momento em que ela virou para Kurt Russell e falou Papai Noel? E ele falou, tá bom. Zerou a vida. É um filme que tem uma das crianças mais fofas que eu já vi na história das crianças fofas de filme. Ela é ruivinha e ela tem umas sardinhas fofas e ela é apaixonante e ela ama Natal. Primeiro que o filme já começa te dando um soco no estômago. Assista o filme e eu não vou te dizer qual é o soco no estômago porque senão eu vou estragar a sua experiência de soco no estômago. Eu não posso te preparar pra isso. É, você não pode falar que é Up e Outras Aventuras. Não posso. Você sente esse soco no seu estômago e aí você tá entregue no filme. Você começa e fala, nossa, mais um filme natalino. Jingle Bell, Jingle Bell, soco! E você, eu amo esse filme. E você fica assim. É assim que acontece com você. Aí depois do soco vem Kurt Russell. Aí você fala, meu Deus. E aí ele tira uma bola mágica que é um radar que procura pelo saco de presentes dele. Aí você fica, tem como ficar melhor? Tem. E ele fica progressivamente melhor, esse filme. Então assista Crônicas de Natal na Netflix. Além de tudo isso, tem um elemento importantíssimo nesse filme que eu esqueci. A menina fofa que faz você se apaixonar é uma vlogueira nata. É uma criancinha vlogueira que resolve documentar os momentos de drama e desespero do querido Kurt Russell, Papai Noel. Eita! Aquela criança, eu veria uma série sobre a vida dessa criança. Fica a dica Netflix. Assista então pra você fazer o seu esquenta natalino na Netflix. Feitiço de Natal, Princesa e a Plebeia, Crônicas de Natal, os três melhores filmes. Mas sério, Crônicas de Natal, melhor pessoa. Vai assistindo nessa ordem, porque quando chegar no Crônicas de Natal, você vai estar no tum-tum-tum-tum. É muito Natal, gente. Você vai estar assim, louca do Papai Noel. De verdade. Kurt Russell, ele me conquistou e ele me provou que qualquer um com boa vontade, criatividade, bom humor e dedicação pode ser um dos melhores Papai Noéis que a gente já viu na história dos Papai Noéis de filmes. Eita! Eu sou dessas que puxa saco de filme natalino. Ah, eu sou dessas. Assista os três filmes. Não esquece de me contar aqui depois o que que você achou. Os três filmes já estão no catálogo. Hoje é quinta-feira, então você pode programar todo o seu final de semana pra maratonar filmes natalinos. Então, se ela quer negócio lá com aquele povo na rua, pipoquinha, chocolatinho quente, um brigadeirinho, filmes natalinos, top sucesso. Depois me conta o que você achou. E, ah, enquanto filmes natalinos de categorias natalinas, cinco coxinhas pra todos eles. Beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!